Música 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 . . . . . . . . . O que é isso? Você está sendo usado. I don't have time. Eu estou fechando ela e estar ali no meu filho. Mas! Eu sei que você está aqui não tem uma criança. Ele não tem uma criança que faz isso aí. Mas tudo para mim. E como eu estou, a gente vai para quê? É aquilo que está aqui? Eu estou me amar aqui! Eu não sei! Estão ficando na hora, não tem uma criança! Devemos no meu filho agora! Você está aqui na minha mãe. O que é isso? Não é. Você quer que pense. Ah mi amor você não acredita, senha. Mas tu não explica. Não dá para tudo para frente. Não ainda não dá para frente. Que você quer que pense. O que você quer que pense. Você quer que pense. Você quer que conheça nós temos aqui? Qual é isso? Você quer que conheça essa? Não dá pra dizer. Não dá pra dizer. Vou te entender aqui. Vou te ver. Não dá pra dizer. — Dê ! — Me souites! — Tá bom! — Dê em você! — Se não me trouxe aqui! — Pei, não! — Maya, eu não adorça. — Dê lá todo mundo! — Esperamos, queramos! — Dê lá todo mundo! — Não adorçamos! — Gê olha como fala que dizemos! — Lá todo mundo! — As doutras!! — Eles falaram! — Dê lá todo mundo, não tem vinho! — Estou! — Nos amores redas não, irmão! — Mãe, minha primeira vez! — Vamos lá no mundo. — A verdade é que nos são! — Nos falam que ele não adorça não. Não, 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 não. Não, não. Nossa senhora! Ei, você me achou, você já tá lá? Aí vamos cá, não, eu não sei nem você. Ei, você me achou, não é eu. Eu já me achou, não. Eu já sei que esse é um piso de a brincadeira. Eu não sei se que ele pensou. Olha isso aí. Ei, ei. Eu não sei se que ele falou assim, não sei se que ele falou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como vocês estão voltandoремas? Beleza a wymar uma baisa queiliyor 하zeda farão. Foi isso, dina and pouca, bem, não por isso. Foi assim. Que que... Então você quer que eu tiver conosco? Eu não sei se você quer que eu tenha aqui. Ele é frio. Ele está com isso. O que é que você quer? Eu não vou ver. Você quer que eu tenha visto. É só eu não vou ver. Você tem que eu ir. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Mas não é perdo que você possa gostar de um filho. Acho que é um filho. Não há um filho. Pois eu quero dizer. Não tenho time no filho também, mas não vou. Lá você tem que à vontade de vir. Você precisa acostumar a uma festa não é mole, mas não é o quê? Você só vai entregar o filho? Partei! Você não quer ir? Você não quer ir embora, estamos sévendo a sua espécieza nela. Eu gosto de me dizer, não vou falar. Eu não vou falar nisso. Porque não vou falar nisso. Eu não vou falar nisso. Eu não vou falar nisso. Então é só eu te amo. Não vou falar nisso. Não vai sair. Não vai sair. Mas não vai sair. Pôto. É que eu quero falar nisso. Não vou falar nisso. O que é isso aí? A vida toda em Gana Que você quer que eu tenha? Eu nem sei o que diz mais comigo Eu não sou de esqueça Isso fica pra você ो, come on Você é mochita... Eu não estou pedindo coisas pra você Ei mamãe Eu, eu te comprei. Eu, eu te comprei. Isso. Eu te comprei. Eu te comprei. Eu te comprei. Eu te comprei. Você pode te chamar. Eu te comprei. Eu te comprei. Você já entrou um pouco. Ele se comprei. Eu te amo o que você está fazendo isso. Você está falando? Quando você está fazendo isso, a gente não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você está falando? Você está falando? Você está falando me agora. Eu estou fazendo isso. Eu tô falando que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ah, como você quer dizer que você está fazendo isso? Ei, mãe. Você quer dizer que você está fazendo isso? Ok. Deixa eu dizer que você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para o mesmo tempo. Oh, legal. Isso. Ei, mãe, mãe. Você quer dizer que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Oh, vamos. Você está fazendo isso? Ah, eu não sei. 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 Eu sei, mãe. Eui eu não sei. Eu me lembro que estava usando. Eu me lembro de você. Mas eu lembro que estava pronto. Eles tinham um passeio. Eu não sei. as pessoas whymением de меня isso está em vento eu não funcionava ela é que não vinha não estamos懾indo o homem também Então eu ہ tiroRS, te julien couram quando eu estava os pedos. Quando nesse tempo você atua o Senhor parou a coragem entre o que todos nós arranjamos. Qual é isso que você vai ter? Então você pode analisar esses sugestões e elas podem colocar. A gente carries na meidän trabalha Ela tem a-me Meu nome é seu nome é seu nome Eu quero saber se fosse Maiden eu vou fazer isso Seu nome é seu nome Seu nome é meu nome Seu nome é seu nome Meu nome é seu nome Seu nome é seu nome Eu não vou fazer esse nome Eu estou de sensibilidade Eu quero saber Eu quero saber Eu tenho que eu Eu estou interrompendo Eu estou com a palavra Esse é o seu coração. Ei, não sou. O que você acha que eu sinto? O que você acha que você diz? Ai! Oh, come on. Olha, olha, olha. Olha. Olha, olha. Não, não sou eu. Não se preocupe. Quer que você vá dentro? Como é isso? O que é isso? Eu estou aqui dentro de mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque você tem um emprego. Oh, muito bom. Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu tenho aqui, mas... Você está aqui? Eu estou aqui. Porque eu não me lembro. Então eu entendi que é tão difícil nas pessoas. Eu sempre estou aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém. Não vai se não vai Ele está me fazendo isso! Eu não estou a medo de me fazer isso! Papa! Ele não está a impressão de mim! Stop! Stop! Não, eu não estou a medo! Você está me arrumando! Não, não estou a medo de me fazer isso. Você não está me arrumando, não estou a medo de me fazer isso. Você não tem mulher? Quem não vem? Não tem uma mãe tão ruim. Legal! Ela está me ameaçada! Mas você já tem uma mulher! Eu não sei que você vai fazer isso. Você não sabe que você não tem que fazer isso. Você não sabe que você não tem que fazer isso! Você não sabe que você vai fazer isso. Quem? Você não vai se tornar para você para mim. Você não vai. Porque eu sou Neitheride Soumer, que dentro da vida. Porque você não tem como seuETN tem. Ele é sozinha. Ele não está grávando. Se você não tem question. Mas tudo bem. Esta é uma coisa. Seus que não têm problemas sobre todos os seus filhos. Mas, me dê a dizer mais diz-úma. Ele é muito assim. Ele é muito bom e também. Eu estou aqui. Se eu assisti a sua família, ela não vai ser a sua família. Aí ela está em hospitalar e ela está. Você disse que a mulher mas ela está morrendo. Você me disse que ela ia morrer, que ela se envolveu. Ela estava morrendo de casa e ela que ela era mais uma mulher. Ela não vai morrer, ela não vai morrer. Quem não vai morrer? Você me viu. Você não vai morrer. E o senhor também é conhece. Ela não está me ama. Ela é muito estime. Ela é muito estime. Não é você é muito estime? Sei que é que eu lhe da minha vida. E ele é muito estime? Essa é a gente. Ela é muito mais é uma coisa. É assim que... Ela é muito estime. Eu não falei com você. Mas ela não tem. Ela não tem a nada. do o que você não quer fazer? E aí eu estou ficando a partir do meu WhatsApp. Eu estou ficando com poucas pessoas que estão ficando assim. Aijia, o que você quer que esteja um bom que estivera com esse olho antes de ir embora dela? Você tem que ver a causa que você não quer que vai agora? officeá. Não, eu, eu também ... Eu também, eu... Eu, eu também, eu, eu não quero falar em casa agora. Eu então, eu também, eu não quero falar aqui porque eu não tenho que ver em casa. Você não deixa ficar lá? Olha aí, eu ainda não tenho que ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Não, dei apresento, mas nós não damos o controle da**a. Não é qualquer problema, dentre, não tem a killeinkling a de nieme. Nada, agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer isso. Perdeçar a casa, óh. Não, mas vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso comigo. that's a粉 케that, mas não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Isso não é a ideia. Isso não é a ideia. Eu não vou fazer isso. Nós vamos fazer isso quando eu conseguir ele. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. nós vamos fazer isso. Vocês vão fazer isso. Não! O que você é em casa quando eu estou aqui? Minha casa vai aqui. Por favor! Vejam o papo. Eu queria saber se vê que o papo roubouco eu estou com a exigir. Que ele não está em casa. A minha mãe aqui. Para isso, meu pai. Ele te entrega, meu pai. Não estou com a feita. Você sabe que você é o quarto dele? Você sabe que ele não está. O que você sabe que você faz isso? Você deve ter uma incompetência? Cami eu nunca sou, não por onde Erica vai virar Пом Ai eu nunca sou, eu não faço as pessoas Eu vou te acompanhar. Não sou fácil. Eu vou te contar com isso. Deixa-me ver. Se não acontece? Se não acontece? Não queira. Não tem nenhuma vida. Mas não é com voz, não é com uma família. É mestre. Mas e você quer o meu papá? Ah, não é meu papá. Você quer o meu papá que eu estou? Você quer ter que meu papá. Mas não sei que o meu papá. Eu volto. É que é meu papá mais não sou. Hoje eu tenho, meu papá. Sim. Você quer quem me pus? Você quer que meu papá ou não sou. Mas não sou eu meu papá? Mas se é um filho abriu-meu, é um propósito, não é isso mesmo. Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Amém. A. Amém. A. M. 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 Quando você sai... Não, não tem nada de mais. Me disseram, você sabe que se tem que ter, você sabe que a roupa de gato... Quando eu disseram, no irmão, me dá pra lá, eu posso te deixar aqui. Não vá lá, mano. Então você vai dizer que eu tô aqui. Porque eu não sei que é isso, não sei que é ele. Eu vou te ajudar, mas assim mais não sei que você cê tem nenhum. Tá bem, de novo? Você tem pra lá. Ah! Papa! Você vai ficar convexando a devant você. Você deve ter ajunga a devant você. Então eu vou fazer isso ainda. Aí eu vou fazer isso enquanto não se não tiver. Então eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É por quê? Esqueles que você não tem ninguém. Não tem nada. Se員 é assim, Carlos Dimi é o seu cagre! Seu filho, foram os batidos! Só que a gente nos comparação. A casa está aqui na casa. Mas não é assim? Você não aceita como se não me derrubar. Só que você não aceita como se não me derrubar. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos embora. Eu faria que você que não está. Você não pensa que ele vai ficar em casa de Deus e não vai ficar em casa. Não vai ficar em casa. Mas isso vai voltar com a sua vida. Eu vou sair do meu filho. Que coisa é assim? Que coisa é que você quer dizer? A papa? Que coisa é que eu quero dizer. Que é que eu quero dizer. Que eu quero dizer, mas eu nunca vou falar. Eu que eu não estou a atingir. E não pode me dizer que eu estou fazendo aqui. Com licença, é uma coisa difícil, não somente dar as minhas mãos de assume. Como vem aqui mesmo? Pai, tu te dour. Queija que dizer a minha família de Deus em Deus. Conheça sua mulher. Como é que eu tô aí? Por que eu estou fazendo aqui? Eu não estou dando pra queUR. Eu estou falando em Deus, não estou falando em Deus. Eu só vou fazer em mim, então… Oh, pai! Pai é meu pai! O Bruno disse isso! Quantas três máquinas e não me animou? Não dá più. Vou mandar uma cor. Vou mandar um bilhão. Não dá mais um bilhão pra fazer. Não dá pra você. Não dá 5 bilhões de bilhão para fazer. Pai, pai. Não dá um bilhão pra fazer o que é. Não dá pra fazer o que é isso. Não dá pra fazer o que é isso. Papai! Não quer uma promoção? Não quer uma promoção? O que é? Papai, papai, você não vai virar. Papai, você tem que iria para mim? Você está em casa. Estou em casa? Eu quero... Eu quero que você é meu Willeux. Sou uma de Deus. Sou uma de Deus que manda-se a sua plaça, sua senhora... Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui com a sua vida, eu vou fazer a minha vida como a gente. Eu estou aqui com a minha vida, eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Eu não tenho nada de ver, quando eu tenho muita vida. eu tenho o meu filho e eu tenho o meu filho eu tenho o meu filho eu tenho a minha mãe . . . . . . . Eu não sou que meu pai não me ouviu. e a gente não entrou em pedra, mas ele não torna aqui a gente, e não tem a gente nie ver com eles. Ela é o que está acontecendo! E soubolo beijo nevete E soubolo beijo nevete